A gente vai queimar, que adora, que roda Os sonhos poderosos, que gastam na bola A tua força brosa, que eu acho incomodo E faz mais beijosa, que brilham de caro, tudo corta Tudo mais a vontade, só virou de bem Pois eu vou deixar dançar e te enlouquecer, eu sei Pois é, tudo é pesado, a gente tem poder Também essa coisa, eu escutei com você Só que o som quer, tá me ver dançando Até você vai ficar papando Para o partido pra me ver dançando Sou na tensão a toa, prazer a minha vida longa Só que o som quer, tá me ver dançando Até você vai ficar papando Para o partido pra me ver dançando Sou na tensão a toa, prazer a minha vida longa Que agora é hora Cheio das poderosas Que descem e rebolam Apontam as tragosas Trolas que incomodam As moças invejosas Que ficam de cara Pesada Não dá mais a vontade Sai por onde tem Todo mundo é só dançar Eu te oferço sempre Verdade se é pesada A gente tem poder A nossa coisa se sentir você Nossa visão Até que você vai ficar Bapando Baila e bate Dançando Sem a atenção atoa Toda minha vida não tá Sobe o som Até que você vai ficar Bapando Baila e bate Dançando Sem a atenção atoa Toda minha vida não tá Baila e bate Pica loja Pica loja Pica loja Pica loja Pica loja Pica loja Wooo Aplausos